Música Superior Tribunal de Justiça decide que empresa em recuperação judicial pode participar de licitação, desde que comprove a viabilidade econômica. Quando uma empresa está endividada e não consegue cumprir com suas obrigações, pagar seus credores, fornecedores, funcionários e impostos, ela pode requerer a recuperação judicial para evitar o processo de falência. No Brasil, as recuperações judiciais avançaram 10% no último ano, de acordo com a Serasa Experian. E a alta foi liderada pelas micro e pequenas empresas. No primeiro semestre de 2018, foram requeridos 753 pedidos de recuperação, 9,9% a mais do que o acumulado entre os meses de janeiro e junho de 2017, quando foram registrados 685 pedidos. Quando a principal atividade de uma empresa em recuperação judicial é a prestação de serviço ao poder público, é fundamental que ela possa participar de processos de licitação para permitir que a empresa continue operando. Mas a Lei 8666, de 1993, estabelece algumas exigências para que as empresas participem de licitação e façam contratos com o poder público, incluindo a certidão negativa de falência e de concordata. Isso gerava um impasse, já que muitas vezes a empresa tinha condições de prestar o serviço, mas era impedida. Será importante nós tomarmos a legislação na linha do tempo. Esse critério é muito interessante para ver como a sociedade está evoluindo nessa interpretação. A Lei 8666 é mais dura, que é a lei de licitações. A Lei 11.101, de 2001, ela restringe a participação das empresas em recuperação na contratação com o setor público. Mas a Lei 13.303, de 2016, portanto 13 anos depois da Lei 101, resolve essa questão, ao colocar num dos incisos do artigo 53, apenas a capacidade econômico-financeira. Mas esta semana, os ministros da primeira turma do STJ decidiram que as empresas submetidas a processos de recuperação judicial podem participar de licitação, desde que demonstrem, na fase de habilitação, ter viabilidade econômica. O relator, ministro Gurgel de Faria, destacou que mesmo para as empresas em recuperação judicial, existe a previsão de possibilidade de contratação com o poder público, o que pressupõe a participação em processos licitatórios. De acordo com o ministro, a interpretação dos dispositivos das leis 8666, de 93, e da Lei 11.101, de 2005, levam à conclusão de que o objetivo principal da legislação é viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor e permitir a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, atendendo ao interesse da coletividade.